Música É assim, eu ingressei nessa área de conhecer a parte do Comex, de agenciamento marítimo, de recebimento de navio, visitação, operação portuária, 2008, né? Entrei na Alves Sons como motoboy, tive a oportunidade lá de conhecer o Everson, a dona Andréa, Silone, pessoas que trabalharam lá comigo na época que eu era boy, e comecei a visitar as embarcações da empresa. Deixar documento, naquela época não era tão digital como hoje, né? Não tinha muito papel, então, diariamente eu tinha que ir no porto e deu aquele estalo, né? Eu quero trabalhar na natureza, com um tipo de profissão que não é tão comum. Aí começou a encantar, eu, rapaz, vou tentar. Aí chegou para mim um gerente meu antigo, um gerente e um coordenador, o Silone e o Alci. Chegaram e falaram assim, Lili, o que é que está faltando para você progredir, né? Estava de boy e tal, eu disse assim, quer trabalhar no escritório? Eu disse, não, não, no escritório não, porque no escritório eu já trabalho. Se você for observar, tem muito escritório grande aí que se não for ali o motoboy fazendo bem bolado, não circula não. Com certeza. Aí ele, e o que é que você tem interesse? Aí ele disse assim, eu tenho interesse de ir para dentro dos rebocadores. Aí eles falaram, se você conseguir passar no curso da Marinha, a gente te dá uma vaga. Aí eu, opa, aí eu falei, pô, eu vou tentar, senão você vai passar. Aí eu me lembro que no escritório tinha um, todo escritório tem aquele computadorzinho que fica encostado ali no canto, né? Aquela lan housezinha ali que o pessoal só usa para tirar uma xerox, alguma coisa, né? Aí eu ia fazer meus corres de motoboy, tentava fazer o mais rápido possível, voltava, aí ia lá para o computador, velho engenheiro Google, estudar a matéria que a Capitania dos Portos passava para o teste seletivo. Eu trabalho com logística internacional, né? Eu trabalho com a parte de frete, de importação e de exportação. Eu sei do teu business, que normalmente você trabalha com desembaraçador nele, por exemplo. Eu não entendo. Tenho conhecimentos básicos. Eu sou capaz de entender se vocês me comunicarem alguma coisa. Ah, a gente vai precisar disso, disso, daquilo, o processo é assim, assim, assado. Eu consigo me comunicar e gerar conhecimento através disso. Mas eu não sou capaz, por exemplo, de pegar um processo e fazer uma análise fiscal, fazer uma análise classificatória, entendeu? Eu não sou capaz de registrar uma DI, entendeu? E está tudo bem. Não está errado saber fazer isso, entendeu? Porque para eu ser bom no que eu faço, eu preciso me especializar. Exatamente. Eu preciso gerar conhecimento naquilo. E o gerar conhecimento não é você aprender a registrar uma DI de importação. Um registro de importação. Não é eu pegar um processo da China e trazer um container de 40 pés, da China para a santa, da China para a PC. Não é isso. É você estar olhando o seu mercado. Você está entendendo o seu mercado. Você está compreendendo. E levando para o cliente aquilo que ele não tem. Isso é fato. O cliente não consegue ter conhecimento porque ele não está no dia a dia, entendeu? E aí é o ponto principal. Eles acreditam que tem o conhecimento necessário para poder fazer o business e ele rolar. Mas ele tem o conhecimento interno. Eles precisam dar confiança aos parceiros. E os parceiros precisam finalmente dar confiança ao mercado. Porque a gente sabe que no passado também teve muita gente que fez besteira no mercado. Exatamente. Que vai enganando um aqui e vai enganando ali pela sede, pela vontade desesperada de fazer e ganhar dinheiro. E aí apresentam o serviço errado. Então hoje, eu lhe confesso que o meu principal trabalho é desmistificar. É mostrar para o cliente que a gente tem o conhecimento daquilo que a gente está fazendo. E que ele precisa respeitar o nosso trabalho. Porque é trabalhoso, cara. É trabalhoso todo dia eu ter que analisar quantas companhias aéreas estão cancelando voos. E quantas vão ter que vir para o Brasil. Todo santo dia eu tenho que fazer isso. Todo santo dia eu tenho que analisar como é que está o espaço com a companhia marítima. Como é que está com a outra. Ah, não é simplesmente quanto é o frete. É 12 mil para embarcar. Não é. Não existe isso. Entendeu? E outra. Entender até que ponto vale a pena a tua logística do modo como você está falando. Ah, mas eu sempre fiz assim. Eu sempre postei dessa forma. Mas quem disse que você não pode fazer de uma forma diferente? Que possa te reduzir custo? Entendeu? Então, quando a gente consegue trazer o cliente para confiar naquilo que a gente realmente quer apresentar. Para confiar que a gente pode trazer algo diferente para ele. Os processos fluem de forma absurda. E é vantajoso tanto para um quanto para outro. Mas para isso precisa haver confiança de ambas as partes. Eu acho que a gente precisa muito focar o nosso. Gastar muita energia nisso ainda hoje. E aí a gente perde tempo que podia estar negociando coisas melhores. Estava gastando energia com os clientes para que eles realmente dêem um pouco mais de credibilidade para o nosso trabalho. Mas isso é fato. É fundamental, pessoal. Quem está começando no comércio exterior agora, eu vou lhe dizer. Se cerque de bons profissionais. E os bons profissionais não são aqueles que se vendem. São aqueles que fazem. Não vão por aqueles que estão o tempo todo se mostrando, se exibindo, falando, 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 falando. Veja o dia a dia. Entendeu? Veja o nível de conhecimento que aquela pessoa te agrega. O que aquela pessoa consegue te trazer de positivo para poder trazer o teu negócio de uma forma mais segura e de uma forma menos dispendiosa possível. Porque é importante demais a gente salientar que o Estado do Ceará tem uma vocação para essa área de comércio exterior. Nós temos um atriade, nós temos o hub marítimo, nós temos um hub aéreo e nós temos um hub digital. Que são os cabos da Angola Cable, no caso, digital, que entram ali pela Praia do Futuro. Então, hoje, o Ceará demanda muitos profissionais na área de comércio exterior. Por quê? Porque, de repente, o porto se profissionalizou, virou a EACIP, se profissionalizou, a Roterdã investiu dentro do porto também, se tornou um complexo portuário industrial, de repente se implantou uma zona de processamento de exportação, de repente começou a vir empresas para dentro da ZPE, demandando profissionais da área internacional, da área de logística, da área de comércio exterior. O aeroporto também, com o advento do hub da Air France, de repente começou a se profissionalizar, de repente vindo muitas cargas internacionais, não só saindo, como também entrando, demandando profissionais da área de comércio exterior. E várias empresas começaram a enxergar que elas poderiam estar comprando direto do mercado internacional e fazendo esse processo de desintermediação do eixo sul e sudeste, onde os grandes distribuidores que vão no mercado internacional e compram grandes volumes trazem ali pelo Porto de Santos e ali começam a vender para o Brasil como um todo. Então, aqui na nossa região, nós começamos a bater nessa tecla, olha, vamos desintermediar, vamos desintermediar, vamos... Eu vou lhe apresentar, vou trazer fornecedores para se reunir com vocês, vou levar vocês até o fornecedor. E aí as pessoas foram, os empresários foram perdendo esse medo, esse receio de achar que o mercado internacional era complexo, que o comércio exterior era complexo e era distante. Mas não tinha nada de complexo, não tinha nada de distante, era tudo muito próximo. O que não tinha, na época, eram profissionais qualificados para esclarecer isso para eles. Hoje, graças a Deus, nós temos isso. Eu, por exemplo, participei da missão internacional na gestão de 2009, que foi para Marrocos e França, entendeu? E participei do meu ano, que foi em 2011. A minha missão do meu ano foi uma missão que eu quis focar na Copa do Mundo. Por quê? Porque a Copa do Mundo, Fortaleza já tinha sido escolhido, Brasil tinha sido escolhido como sede, Fortaleza já tinha sido escolhido. E aí, o que eu pensei? Vamos fazer uma missão para visitar a Alemanha, para ver quais as políticas públicas implementadas para a Copa de 2006 lá, e o legado delas quatro anos depois. Entendeu? Nossa, bacana. Quatro, não, cinco anos depois. A Copa tinha sido em 2006, foi em 2011. Então, qual é o legado que a Copa do Mundo deixou, né? Economicamente, estrutura, tudo isso. A gente sabe que vem muito investimento, né? Mas aí, a reversão disso... Isso, saber exatamente, até para... É o poço ali, né? É, qual era a minha intenção? Era saber, ó, isso aqui faz, investe nisso aqui, que isso aqui é bom, isso aqui não. Está entendendo? Então, a intenção era que a gente fizesse isso. Tanto é que eu convidei... Rapaz, na época, eu... Assim, não a gente já tem, né? Em muita coisa, né? Então, a gente é meio audacioso, né? Com algumas coisas. Ixi, eu taquei o pau em fazer ofício, eu peguei a secretária lá da Ásia, eu digo, meu filho, vamos fazer o seguinte. Pegue o nome de todos os presidentes estaduais de Federação das Indústrias, Federação do Comércio, CDLs, Assembleias, Câmaras. Assembleia e Câmaras, eu peguei dos estados que iam receber os jogos, né? Aí, governadores, certo? Governadores, eu acho que eu botei todos os governadores. Aí, peguei e fiz ofício, convidando todos para ir para a missão. Ah, até a Dilma, que era presidente, na época, eu convidei. Presidente do Congresso, Senado, Câmara, eu convidei, sabe? Rapaz, muitos responderam. Muitos responderam. A Dilma, até hoje, não me responderam. Mas eu soube, rapaz, me disseram, né? Pessoas que souberam que chegou esse ofício lá, na presidência da República, e foram perguntar, né? Para alguém que já conhecia do Ceará. Aí, um amigo meu, conhecido meu, rapaz, tu mandou o ofício convidando a Dilma? Convida aí, pô. Consta o mesmo. É para ela saber que a gente existe e que a gente vai fazer essa missão. Se ela quiser mandar algum representante dela, ela mande. Entendeu? Aí, resultado. Essa missão foram 22 pessoas. A gente visitou empresas. A gente visitou o Sebrae de lá. A gente visitou indústria de reciclagem. A gente visitou quatro estádios, ou foi cinco estádios, sabe? Então, a gente... Pô, fez uma porrada de coisa lá. E aí, eu levei cinco vereadores de Fortaleza, dois deputados estaduais e dois secretários municipais. Os cinco vereadores foram o Salmito, que hoje é deputado estadual, o Walter Cavalcante, que hoje é deputado estadual, o Vitor Valim, que hoje é prefeito de Calcaia, o Paulo Gomes, que hoje é de uma regional, que eu não sei qual é, e o Marcos Teixeira. E os dois deputados estaduais que eu levei foi o Sérgio Aguiar, que ainda é deputado, e o Daniel Oliveira, também que é deputado. Sobrinho do Eunício Oliveira, né? E secretários regionais, na época, eu levei o Herbert, que era secretário de... não me lembro qual é a secretaria dele, e levei o Evaldo, que era o secretário de esportes. O Evaldo Lima era o secretário de esportes da época da prefeitura. E levei também uma equipe da Veres Mares, que eu pensei na cobertura da missão. Cara, financei, arrumei patrocínio, por isso que, amiga, a gente vai atrás, entendeu? O não a gente já tem, a gente tem que ir atrás. Cara, consegui patrocínio para a missão, consegui patrocínio para financiar a equipe da Veres Mares, passagem, hospedagem, né? A alimentação ficou por conta deles, mas eu consegui a passagem e a hospedagem, né? Contratei uma agência para me ajudar na organização, né? Na época. E a gente... a gente foi... eles fizeram... o Paulo César Noronha, que era o repórter, né? Que foi com a gente. E o Marlon, Carlos Marlon, que até hoje ainda está lá, que era o Câmara. E gravaram a missão toda. Isso, a missão foi em outubro. Foram 15 dias em outubro, certo? Quando a gente voltou, ele preparou o material, tudo e tal, e lançou um especial no Bom Dia Brasil, durante 4 dias da missão. Passando a missão durante 4 dias. e quando eles passaram esse especial foi no dia 19, 20, 21, 22 de dezembro de 2019. 2011, quer dizer. Dois meses depois que a gente voltou, né? Mais ou menos. E aí ele passou esse especial, aí no especial... no especial ele convidava... convidava... Ele convidou o Ferrus, que na época era o secretário da Copa, convidou o... o comandante da... A gente visitou a polícia, sabe? Lá em... em Berlim. Então a gente visitou... Não, em Munique. Munique a gente visitou. Foram 4 cidades na Alemanha. Foi Berlim, Frankfurt, Munique e Stuttgart. Certo? As 4 foram cidades-sedes na Copa. E a gente visitou as 4. E em cada cidade a gente visitava um, dois, três cantos diferentes, entendeu? Não repeti... A única coisa que a gente repetia mesmo era estádio, né? Que aí a gente conheceu o estádio de Munique, que é o estádio do... do bairro de Munique. A gente conheceu o estádio do Stuttgart, né? Que é um... é uma arena... é patrocinada da Mercedes, né? Conhecemos o... em Frankfurt. Fizeram uma visita extra para o estádio, mas estava fechado. E a gente conheceu também Frankfurt, Stuttgart, Berlim. Berlim a gente conheceu também o estádio lá de Berlim. O estádio Olímpico, que era... estádio que o... Para tu ter uma ideia, o Hitler abriu as Olimpíadas, né? De Berlim, lá no estádio. Que é o estádio do Erta Berlim, né? Que é onde o Erta Berlim joga. Então a gente visitou esses três na Alemanha e visitamos o estádio que a gente fez uma conexão na Espanha, que era uma conexão de tipo oito horas de conexão, e a gente pegou um metrô e fomos lá para o Santiago Bernabeu. visitamos o estádio do Real Madrid, entendeu? Então assim, foi muito rico, muito interessante para eles conhecerem, verem a estrutura. E o Marcelo Paz esteve lá no Dei Valor Podcast e ele falou da importância da missão para ele hoje como presidente do Fortaleza. Entendeu? Então assim, você vê que... Contribuiu ali muito, né? Contribui. Cara, tudo o que a gente faz hoje aqui, a gente colhe lá na frente. Verdade. Liga os pontos. Que a gente chamou lá de ligar os pontos. Então, tudo que a gente está plantando hoje, a gente vai colher. Entendeu? Às vezes, não é o tempo que a gente quer. Às vezes, a gente tem uma pressa, né? Tudo. É natural do ser humano e tal. Mas a gente colhe. O day trade, ele pode fazer você ganhar dinheiro da noite para o dia. Como pode fazer você perder da noite para o dia. Por isso, é ficar rico, fica pobre. Ficar rico, fica pobre. Você pega R$ 500, investe no day trade, faz um investimento de R$ 500, você pode em 10 minutos ter mais R$ 500 ali. Ah, Vitorino, então vou entrar nesse negócio. É show de bola. É show de bola. Se você não souber, você perde seu dinheiro. A maioria das pessoas que entram no day trade perdem dinheiro. e perde dinheiro por quê, Vitorino? Primeiro, não tem conhecimento, não tem bagagem. E, segundo, tem o valor, o fator psicológico, porque você ali está mexendo com dinheiro. Mexer com dinheiro, e quando é seu, é bem complicado. Entendeu? O coração vai a mil, adrenalina, estoura. Você começa fazendo operações devagarinho, tentando buscar ali uma porcentagem ao dia, pequena. E a maioria não faz isso. A maioria não define um stop loss, um stop gain. Stop loss é... É parar de perder. Parar de perder. Você tem, você tem, você investiu R$ 500, você vai parar de investir quando perder seus R$ 500 todinho? Claro que não. Tem gente que faz isso. Entendeu? Você, com R$ 500, você vai querer ganhar R$ 500 num dia? Não. Tem gente que faz isso. Você vai querer ganhar R$ 100 por dia com R$ 500? Não. Tem gente que faz isso. É desse jeito. Agora, quando você coloca no trade, a galera não se contenta. Coloca R$ 1.000 lá e quer ganhar R$ 200 todo dia. Dá para ganhar? Dá. Como dá para perder também. A questão do passaporte, como é, estiver no consulado... É no... Existem duas possibilidades. Na Embaixada em Brasília, a Embaixada em Brasília, não precisa ir lá presencialmente, não precisa... Tem que ter o visto, antecipado, mas é tudo pelos correios. Entre em contato com a Embaixada, envia... Tem a relação no site, no site da Embaixada, tem o formulário que precisa preencher. Lá tem em inglês e em chinês, mas você preenche em inglês as informações pessoais e tudo mais, endereço, etc. Os documentos, o passaporte, tem que ter o passaporte, é válido. Preenche, paga uma taxa, transferência bancária mesmo, paga uma taxa que não é alta. Lembra quanto é? Eu não me lembro agora, a gente dá para... Faz tempo também, deve ter aumentado já. Não, mas é coisa de cento e poucos reais, talvez, mas a gente procura o passaporte visto China, é tranquilo. Mas é um valor bem risório, cento e poucos reais. É barato, é barato. Aí faz o pagamento, envia os documentos, cópias de documentos, envia junto com o formulário preenchido, assinado, para a Embaixada, e com o passaporte, tem que enviar o passaporte, envia os documentos, passaporte para o Sedex e recebe depois o passaporte com visto. Ou pode ser também no consulado. Eu já tirei na Embaixada em Brasília e também, na última vez, tirei no consulado em Recife, que não tem, em Fortaleza não tem, tem o mais próximo em Recife. Inclusive, na última viagem que fui para China em 2016, teve uma... quase que deu problema porque o passaporte demorou, estava demorando, chegou no dia da viagem, o passaporte com visto chegou no dia da viagem. A viagem era à noite, ele chegou de manhã, quase que não consegue embarcar, assim, o passaporte com visto esquece, né? Já era. Olha só, no nosso segmento de material de construção, como eu falei, 2020 foi um... começou bastante difícil, as lojas poderiam trabalhar exclusivamente como quase todas as outras por delivery, não poderia adentrar pessoas na empresa e fazer a sua escolha. Escolher um... um alicate é... 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 quase que um acomódio. Então, você pede uma lata de leite em mim, uma lata de leite em mim é... é um... é um leite em pó em qualquer lugar do mundo, né? Então, não tem... você não precisa ver uma lata para poder comprar, né? Mas, na hora que você pede também um alicate, também não tem muita dificuldade. Mas, na hora que você vai comprar o piso do teu banheiro, o piso da tua sala, que é uma parte do teu sonho, exige uma... exige que seja uma... existe uma harmonização e, de certo modo, é... caia no teu gosto. Então, isso é impossível acontecer de maneira totalmente satisfatória através do virtual, né? então, você chega numa loja como a nossa de material de construção e... e... você acaba comprando muitas coisas como se fosse como horta. Ah, me dá ali dez máscaras, pronto. Mas, aí, quando o cara diz assim, ah, eu quero um vaso sanitário na cor preta, aí ele quer ver se o bicho é preto mesmo, se é, se não é, e aí traz o piso pra ver se combina, aí bota ali do lado ver se fica legal, se fica bom, depois disso é que ele bate o martelo pra comprar. Então, durante esse primeiro momento que estavam fechados, só tinham vendas online, por telefone, delivery, tudinho, muitos materiais não tiveram rotatividade porque eles não é, eles, eles não são comodos, eles são ali ao gosto de cada um, à necessidade de cada um. Tchau,